São três meses de férias que passam depressa Em algum lugar aqui tem um feitiço que eu quero Eu só não sei aonde Eu acho que eu achei Ele tá parado Cuidado, cuidado Me travou, desgraça O que foi, cara? O feitiço é pra mim, não é pra você? Funda da pedra? Como? Nome ruim? Vamos matar todo mundo aqui, vai Filhas da puta, esses filhas da puta Pedrada É, recomendo a gente correr Já que tem uns ita aqui, Henrique É, não, deixa Então tá, então vocês pegam os ita Eu vou correr, porque eu tenho medo desse lugar aqui Eu acho muita gente, muita dificuldade Que isso? Que isso? Caralho, o que aconteceu, velho, juta? Por que você não matou os bichos, Henrique? Meu Deus, é muito fácil matar esse bicho Deixa de ser bobo, você acabou de morrer pro bicho Tá perguntando o que eu vou matar ele É porque vocês passaram que nem maluco e agraram todo mundo Porra Vocês, entre muitas aspas Pronto, agora é só vocês da ATP pra cá Nossa senhora Eu não consigo nem abrir o mapa pra ter Eu vou resolver isso pra você agora Pronto Meu Deus do céu O que é o mundo na lula, velho? Só pro lado dele, né? Você reclama muito Ah, mano É, você não tá lá embaixo, né? É, graças a Deus eu tô aqui sem roupa, eu fui esperto, né? Eu travo os bispos seis, porra É, senta agora Ô, caralho Tá logo Meu Deus, não foi suficiente Tá aqui, pariu Funcionou? Meu Deus do céu Funcionou, obrigado De nada Eu tô na pedrada aí, de longe, né? Eu vou lhe pegar com a minha mão Fudeu, fudeu Dá o negócio Não dá, ele tá no meio do chão Ele tá no meio do chão Cuidado, gente Não, é uma aposta mesmo Toma Toma Não devia ter vindo, não devia ter vindo Não é bom pra isso Oi Gente, gente, gente Gente, gente Fuma lá, gente Corre, corre Fica vivo, fica vivo que eu vou pra trás de vocês Que eu não quero arriscar no furo Eu tô na posição muito merda Ai, eu tô preso Ai, caralho, acabou Acabou minha magia Eu vou observar você Não, não Ele descobriu Preciso do sangramento, pato Vambora Não, não, ele toma sangramento Ele toma sim Só que tem bastante nele Bate nele, bate nele Cuidado Olha, tô aqui Vai, pega ele Deixa que eu pego, velho Pega aí que eu tô na mesa Ai, meu olho Caralho Caralho Porra, não pode ser o mapa que vai finalizar o bicho, né Caralho Meu boneco não apareceu na minha tela, mais Que que tá acontecendo Meu boneco não tava aparecendo na minha tela Caralho Que merda Eu ganhei a conquista, velho Eu ganhei a conquista Eu mudei o cabelo Que agora é o finish Impressionantemente É o finish São três meses de férias Que passam depressa Cara, tá aí? Ih, o cara tá morto É, o cara tá morto Por que o cara tá morto? Tá, eu tô começando com ele morto Ah, tá ligado Tá Ui, o bicho tá voando Deixa ele voando Eu não faço muito fácil Nossa Nossa Aí de novo Ah, rolei Rolei, mano Pra evitar aquele agrininho Nossa Ali a gente tinha combinado, Alessandro A gente combinou que você não morreu Você combinou comigo que você não ia morrer Agora fomeu A minha espada automática Cê viu Legal Morreu já Tá grado em mim Tá grado em mim Nossa Que quebramado Ai, caralho Ai, caralho Calma lá Calma lá, trovão Calma lá Ana Heiser, trovão São três meses de férias Que passam depressa Fui Se eu olhar Eu acho que não é uma boa ideia Olha lá Olha lá O Alê é o Zoro Ele é o Zoro Caraca O Alê é o Zoro Olha só Quanto tempo você demorou pra chegar a essa conclusão Meu Deus Ah, ele tá vindo em mim Ele foi frito, velho Morreu É, volta, volta, volta Vou matar esse bicho Morri pra caralho Ai Eu não vou atacar, porque ele vai vir em mim, né? Já tinha uma merda Eu sou o mago Eu sou implacável Mas sou implacável de longe E na segurança Filha da puta do cara Ah, mano O cara tá aqui Me matando de novo Caralho O cara da besta, mano Ele tá lá atrás Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Que confusão Que confusão Oh, cansa de mim, não? Não Achei que a gente tinha combinado Você bate nele Ele te bate Eu tô pedrado Só quando ele vira no C Ai, acabou de eu agir Aí brincou, hein? Aí brincou, hein? Tá matado Tá matado Eu sei Eu sei que tá matado Mas eu tô com medo Porque tá muito Muito perto dele morrer Ai Tá aqui, pariu Matei Matei Cara, esse Essa pedra demora Um pouco Eu tô dela Um pouco